é a palavra que vai nos limpando a palavra que vai mexendo na nossa estrutura essa palavra viva, essa palavra eficaz que vai esmiuçando a pedra que vai transformando a nossa vida que vai tirando a impureza a sujeira que está dentro de nós nós aceitamos ele mas quando a retroescavadeira a escavação está acontecendo se acha o que? lixo? se acha lixo na terra por cima superficialmente está aplanado, está bonito mas quando começa a cavar acha plástico acha osso de animal acha bateria de celular acha pneu velho acha um monte de tranqueira e ninguém vai construir ou vai fazer uma armação ali em cima de lixo, tem que limpar e essa é a palavra de Deus que vai limpando as nossas vidas cada culto é uma limpeza imagina uma casa que vocês vão limpar as irmãs se você demora a ir naquela casa não junta poeira seu trabalho vai ser dobrado porque você ficou duas semanas sem ir você vai de 15 em 15 dias você vai toda semana e de repente você não pode ir e acumula poeira é natural e todas as vezes que a gente se você mantém o ritmo de ir toda semana ela vai estar sempre mantendo a casa limpa a palavra do Senhor é cada culto é o espírito de Deus limpando a gente tirando de nós algo que não presta esse é o espírito de Deus 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 esse é o espírito de Deus